Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós, fosca doidera bora pro vídeo. A favela chora também, não tem chance pra viver bem, inimigo é de graça, você constrói de rolê, assim que tem que ser, divide o pior que, se no futuro vê tudo que é de bom ter, no que for chega sempre com o amor de exercer. Vai lidar, nos conforme, sol do melhor, no amanhã o sol, como vier, tá bom pra nós, bela vida, sabe viver, assim que alguém lamenta, sem o amor nem água venta, se renda, já te falei do desfalque, na vila tô na noite, na lua tamo a pontes com o time, vários irmãos, pressentimento não e bom, de moto 3 oitão, vacilão, em ação, vai, eu saí dali, fui no peão, veio pegar um, levou o sidão, sorriu a 20 com pretexto, preconceito, relembrou vários momentos, desespero, vi, maldade sim, bala perdido, fim, canta galo, curva baixo, no hospital sofri, lado a lado com o diabo, com o cobertor cobrir, quem pegou não vai a frente, não vou mentir, vai ganhar de canha pão, decepção, no final implorou, só sobrou quem tem a mojão, sou da pobreza, aqui tem a certeza quem é, na conquista ficou... Curtiu o vídeo por favor deixe seu like, curta e compartilha pra fortalecer o canal, é nóis tamo junto!